Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais um vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui novamente no Anime Evolution Simulator. Vamos lá, vamos ver o que veio exatamente nessa update, porque foi uma update muito boa, tipo, não veio pouca coisa não. Dois mapas novos e algumas coisas interessantes. Tá, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada o que veio por cima. Ok, primeiro de tudo, aqui eu já tenho um mundo de slime, só pra avisar, tipo, da vez passada não tinha mundo de slime. Eu fiquei sem jogar por um tempo, daí eu fiquei bem atrás de todo mundo, tipo, como vocês podem ver aqui, eu fiquei bem atrás. Esse servidor no caso, tipo, nós temos um servidor no Discord e tá lá pra entrar, quem quiser entrar no servidor privado, fica à vontade. É do WS, ele tá pagando aqui, patrocinando o canal, a DM lá do Discord. Como vocês podem ver, tem um novo mundo, tipo, que eu não consigo ir ainda. Esse aqui é de Records of Ragnarok, eu já consigo vir, mas, tipo, ele é muito, muito, muito difícil de passar pro próximo. Tipo, 10 QN, ok, eu tenho 30 QN aqui, mas, tipo, pegar 10 QN... Demora, tipo, isso. Demora muito, demora muito. Daí você tem as missões novas, tipo, veio três missões novas, isso aqui. Tem essa aqui, ó, de colocar o Gobita no nível 25 pra mais um personagem, tem essa ali também, que veio nova, colocar a Milim no nível 25 pra mais um personagem. Provavelmente eu vou fazer depois, tipo, 1.65X agora é de boas e aquela lá do Gobita. Essa aqui do Gobita também, 25 é de boas também. É mais fácil fazer a do Gobita do que a dessa Milim aqui, tipo, isso. A do Gobita 40 QN e a do Milim 1.8SX, beleza, né? Deixa eu ver se veio alguma missão nova aqui, tipo, eu não reparei isso. Não, isso aqui ainda tá normal. Ok, o Luffy 4X ainda tinha isso aqui já normal quando eu tava lá. Só que eu ainda não tinha mostrado isso. Bom, mas em relação ao que tá no título Além da Coisa do Update, isso aqui tem alguma coisa a ver também. Mas não é exatamente isso. É algo que veio nessa update que tá incrível demais. Ok, vamos dar uma olhada mais no que que veio. É, eu não tenho certeza se veio arma nova, porque eu não tinha colocado a minha arma no máximo. Tipo, eu posso aumentar a minha arma, mas eu ainda não tinha colocado ela no máximo. Então, eu fico na dúvida disso. Bom, vamos voltar lá. Opa, tem toda a parte aqui, eu tinha esquecido. Tá, vamos voltar no mundo de... Nesse mundo aqui. Só pra dar uma olhada se tem mais auras novas. Porque, literalmente, eu tava com a última aura do jogo. Então, se tiver aura aqui pra comprar, então veio a aura nova. Vamos lá. Ok, veio a aura nova. Destroyer. Ah, é barato até, 150 CX. Tipo, comparado com o que é nos próximos mundos, nos últimos, é baratinho até. Tipo, só precisa farmar muito. Tipo, isso, né? Bom, ok. Game Pass nova, como sempre. Eu não vou comprar, como vocês devem imaginar. Eu lotado de boost. Tipo, eu fico pegando tanta coisa aqui que eu fico lotado de boost. As missões, a única que mudou uma coisa, que ficou mais fácil de fazer, é a Uraraka. Bom, como posso dizer, a Uraraka, tipo, antes era muito complicado de fazer, porque ela só tinha uma Uraraka no mapa todo. Tipo, você ia em Boku no Hero? Ok. Tem uma Uraraka de um lado. Outra Uraraka do outro. Então não tem como você ficar rodeando pra fazer a cast da Uraraka. Mas agora eles pensaram nisso, finalmente. Colocaram quatro Urarakas. Então você pode só pegar a Uraraka e ficar indo aqui. Bom, como vocês podem ver, tipo, de vez em quando tá spawnando um NPC, tipo... Tá falando que tá spawnando alguma coisa no mapa, né? Vamos lá mostrar pra vocês o que exatamente é. Pra você saber onde o NPC fica, dá pra você olhar o chat. Ele vai tá falando onde o NPC fica aqui. Ó, esse aqui tá em Tokyo Ghoul. E também dá pra ver por aqui. Aqui mostra onde que tá o NPC, por essa coisinha roxa. No teleporte. Ó, o mapa é Tokyo Ghoul e o NPC é um boss. E ele tá exatamente aqui. Esse é o boss que lua, Lighting Speed. Se você matar ele, ele te dá um boost de velocidade. Tipo... Ok, você tem um tempo pra matar. Esse aqui eu não vou conseguir matar de jeito nenhum. Mas também não preciso. Tipo, eu já coletei tudo antes desse vídeo. Pra mostrar pra vocês as skills. Tá, primeiro de tudo, é a skill mais inútil de todas. Lighting Speed. Tipo, é a skill do que lua. É a skill mais inútil de todas. É... Literalmente você fica mais rápido duas vezes. As skills pra você usar, Ela, literalmente, você tem que matar o boss de novo. É literalmente isso. Tipo, você mata o boss e ganha o máximo de usos possível de matar um boss. E no caso, pra você usar elas, é só clicar nelas e você ganha isso. Tipo, essa skill Lighting Speed é a coisa mais ridícula de todas. Não serve pra quase nada. Tipo, é isso. Ó, 2x Speed. Sério. 2x Speed. Tá de brincadeira, né? Tipo, corre um pouco rápido. Vai colocar 2x Speed pra quê? Vai entender. Ainda por 5 minutos só. Tipo, então não é muito tempo. Uma coisa boa seria usar 2x Speed pra ficar formando aqui. Mas é tão... Tão perto um do outro que não faz sentido usar 2x Speed pra isso. Então... Se torna meio meia Lighting Speed. Bom, agora os outros poderes. Os outros poderes são realmente mais interessantes. Principalmente este poder. Strongest Punch. Bom, o motivo desse poder ser mais interessante é que literalmente ele é único. E você só pode ter ele uma vez. E dura por exatamente 8 segundos. É, daí você pensa assim. 8 segundos? Que merda. Tipo, isso. É, desculpa a palavra variada. Mas tipo, 8 segundos é muito pouco, né? Realmente. E daí você pensa. O que eu vou fazer com 8 segundos de Power? Bom, dá pra você treinar por segundos, né? Tipo, literalmente isso. Tipo, você vai lá e treina por 8 segundos. Isso ajuda bastante, realmente. Tipo, é rápido pra matar os Boss. E eles spawnam o tempo todo, literalmente. Olha o WS aqui. Tá cheio de Game Pass e pegou um Zeus. Tipo assim, WS aqui, dono do servidor. Encheu de Game Pass. Infelizmente não vai poder entrar no ranking de Free to Play, né? Tipo isso. Triste, triste. Bom, vamos lá então. Ok. O que exatamente eu quero falar desse vídeo? Primeiro de tudo. Matem Boss pra ganhar os poderes. Os poderes são realmente úteis demais. Tipo, esse Boss aqui, Berserk, é pra você dar dano. Então, se você quiser dar mais dano, recomendo você pegar o Berserk. Tipo, por 25 segundos você vai dar o dobro do seu dano. É literalmente como se fosse uma skill. E, sim, isso aqui é acumulativo, provavelmente. Vamos dar uma olhada então. Como funcionam as skills. E o que que é mais roubado de você fazer. Ok? Ok. Bora lá. Eu vou fazer uma coisa, tipo, que eu falei no final do vídeo. Já disse uma coisa assim. Pra ficar certinho. Porque, primeiro de tudo, eu vou mostrar as outras coisas que temos. Ok. Os personagens, eles ficaram um pouco fortes demais, talvez. Sim. Então, eles colocaram as skills pra balancear um pouco. Por exemplo, o Boss que tem septirões de vida, né? Então, você deve imaginar um motivo. Tipo, os boosts, eles são realmente muito bons. Então, olha. O WS já tá querendo ir pro último mundo. 10QN pra mim é muita coisa. Eu vou demorar demais pra isso pro último mundo. Tá? Eu tô... Tipo, eu fico perdido totalmente quando eu fico olhando outras coisas. Tá. Primeiro de tudo, vamos lá. Pra você dar mais dano, você usa isso aqui geralmente, né? 2x damage e você pode dar o dobro do seu dano, correto? Ok. Se você usar o 2x damage e usar o Berserk, você vai ter 4x damage. Porque ele... Por 25 segundos, no caso. Porque ele vai dobrar o seu dano dobrado. Então, recomendo vocês usarem o Berserk sempre que possível. Tipo, pra você matar. No caso, eu recomendo vocês usarem sempre que você tiver habilidade. Eu só uso aqui pra, tipo, todos de uma só vez. Pra mostrar pra vocês. No caso. Ok. Primeiro de tudo, Sword Master. Vamos lá. Vamos pegar Sword Master aqui. E algum NPC fraquinho. Deixa eu ver. Algum NPC fraquinho. No caso. Deixa eu pegar algum outro personagem. Já que eu vou precisar upar o Gobita de qualquer jeito. Deixa eu equipar o Gobita. Pra fazer. Já ir fazendo a cast dele. Cadê, cadê, cadê? No caso, eu vou receber menos poder quando eu faço isso. Mas, de boas, de boas. Tipo, ok. Eu perco muita força fazendo isso. Mas, é de boas pra recuperar de novo depois. Porque vale a pena, realmente. Nossa, por que que eu tô tentando reiniciar o jogo? Tipo, já dando no spawn. É, já costume. Pra ir mais rápido nos teleports. Tá. Agora, é só ir... Tensei slime. E, bora lá. Vamos mostrar exatamente como funciona. Ok. Eu dou 38 QN de dano. Correto? Correto. É. Acho que o Gobita não é o melhor personagem pra mostrar, né? Deixa eu... Eu acho que eu vou ter que... Pra Milim, tipo... O Gobita não é o melhor personagem pra mostrar isso. Pera aí. Deixa eu pegar o Milim. Porque a Milim tem 1.8 de dano. Então, Milim é melhor. Aqui, Milim. Pronto. Provavelmente essa aqui dá certo, né? Tipo, espero que sim. Porque... Não tava dando com o Gobita, não. Infelizmente. Ok, Milim. Aqui. Vamos lá. Ok. Eu dou 38 QN de dano. É um dano até que legal pra esse mapa. Tipo, se eu fosse desse mapa. Coisa que eu era, realmente. É... Esse dano era legalzinho até. Mas... Então. Como funciona a habilidade? A habilidade é literalmente pra você ganhar uma espada extra que fica batendo por você. Bom. Ó. Eu vou dar o dano aqui. Ok. 38 X. 1.8 X. O dano máximo que precisa. E você invoca uma espada por 2 minutos pra ficar batendo pra... Tipo, batendo com você. Vamos lá. Vamos invocar aqui. Ó. Você literalmente invoca essa área gigantesca. E a área fica com uma espada que fica batendo pra você dentro dessa área. Então, tipo... Você é meio difícil controlar. Olha isso. Ela fica batendo como se ela fosse aleatoriamente, sabe? Ó. Ela dá um dano legal até. Ó. O dano dela. Tá junto aqui. Deixa eu ver se dá pra ver só o dano dela. Aqui. 38 QN. É exatamente seu dano. É literalmente como se você estivesse batendo outra vez. Só que a área de efeito é um pouco grande. Então é meio complicado controlar, talvez. Ó. Você teria que ficar desse jeito pra ficar batendo só na milim no caso. É bom pra formar os NPCs que, tipo... De missão que fica longe um do outro. Que daí a espada vai mais rápido que você no caso. Ela demora um pouco pra atacar no caso. Mas isso é de boas. Tipo... Deixa eu ir em algum NPC de nível inicial só pra mostrar. Tipo, a cast do Luffy. Você faz isso aqui, ó. E você pode ficar parado. E a espada vai matando os Luffys pra você. Então... Isso aqui adianta demais realmente pra algumas coisas. Pra algumas coisas só. Não é pra muita coisa não. Porque, tipo... É literalmente uma espada que fica dentro dessa área aqui do range. E é isso. Tipo, isso. Tá. Vamos ignorar esse poder. Porque eu ainda tenho mais três usos dele. Então tá de boas. Tipo... Eu só preciso matar outro boss pra recuperar de volta. Berserk. Já deve imaginar como funciona. É literalmente um 2x damage. Eu não preciso mostrar um 2x damage aqui pra vocês de novo, né. Tipo, 2x damage. Todo mundo já deve conhecer. Ok. Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. A próxima skill é o Kaioken. Você aumenta seu poder que você treina por 25 segundos. Tipo, em 2x. O Kaioken é literalmente só pra você treinar. Ele tem dois usos. Então você pode durar por 50 segundos. E é isso. Não tem muito segredo. Tipo, 50 segundos de treino. Strong Punch é a mesma coisa. Isso aqui dura 8 segundos. Isso você tem que usar com muita sabedoria. Resumindo. Black Hole. É literalmente você formar 2x mais coins por 25 segundos. Tipo, sabe aquele coisa lá que você tá quase finalizando um boss assim e tudo mais. E você chega assim. Como que não quer nada. E... Usa um 2x yen. Então. Agora você não precisa usar o 2x yen. Você pode simplesmente usar o Black Hole. Porque daí o Black Hole você vai ganhar o 2x coins. De qualquer maneira. No caso, se você quiser. Você pode usar o 2x yen também. E quando tiver quase matando. Você usa o Black Hole. Você vai ganhar 4x. Isso é muito roubado, provavelmente. Então eu recomendo vocês fazerem essa mudança assim. Isso aqui eu já mostrei. Sword Master. Então, bora lá pra coisa mais interessante desse vídeo, no caso. Primeiro de tudo. Eu tô com 30 QN aqui de poder. Porque eu fiquei muito tempo farmando. Tipo, muito tempo mesmo. Então, vamos lá. Vamos tentar passar isso aqui em, tipo, alguns segundos. Impossível, né? Tipo, eu acho que é impossível, né? É provavelmente. Mas bora lá. Vamos fazer o segredinho aqui. Primeiro de tudo. Eu vou resetar essa força um pouco. Tipo, eu vou comprar uma nova espada. Então eu já vou ganhar mais naturalmente. Deixa eu equipar meu personagem. Senão vai ser impossível fazer isso. Pra mostrar pra vocês como exatamente. Eu tava falando que vocês podem pegar, literalmente, 20X de poder. Sim, 20X de poder. Não é brincadeira. 20X junto com o boost de 4X. Tipo, sem contar ele, no caso. Então, isso é um pouco roubado demais. Tipo, eu tô ganhando 160 trilhões. Então, no mínimo. Deixa eu ver. No mínimo, eu vou ganhar alguns QDs. Tipo, isso. Não, pera. Alguns QDs já seria... É só se eu usasse um boost de 2X ali. Verdade. Ok. Vai ser muita coisa, então. Ok. Vamos lá. Vamos ver, então. Como que vai ser. Tá. Primeiro de tudo. Como você faz pra usar isso? Primeiro, você tem que matar os bosses. Os bosses necessários são o boss do Kaioken, que é o Broly. E o boss Strongest Punch. É o Saitama, literalmente. Você faz isso e vem pra esta área. Essa área, literalmente, você vai ter aqui. Ó, como vocês devem ver. 600T, né? 600T é uma quantidade boa até 600T. Ó. Muita coisa. Porque aumenta em 4X o multiplicador. Já que você fez a cast do Luffy. Faça a cast do Luffy. É muito necessário. Por isso. Ok. Deixa eu mudar aqui minha espada. Ok. Tô com uma espada bem melhor agora. Realmente, né? Agora eu ganho 200T. Eu, então, vou ganhar lá 800T. É uma quantidade bem legal. E vamos lá. Vamos usar as coisas pra esse training. Ok. Eu tô ganhando 800T. Primeiro de tudo, você vem aqui nos seus boosts e pega 2X Power. Ok. 2X Power por 15 minutos. Feito. 2X Power. Agora eu ganho 1.65QD. Isso já multiplicou meu poder em 8X. Tá. Ok. 8X. Agora vamos fazer a multiplicação total. Tá. Agora, pra você fazer o seu boostzinho secreto. Você vem aqui nos seus poderes e usa as suas habilidades. Bom, querem ver o quão roubado isso é? Eu vou mostrar. Bom, ok. Vamos lá. Vamos usar as habilidades agora. Infelizmente, gastou um pouquinho porque aconteceu um pequeno problema aqui no jogo e eu tive que reentrar. Ok. Primeiro, eu tô com 1.7X. Ok. 1.7X. Vamos testar se minha tese está correta. Ok. Primeiro de tudo, use o Kaioken. Ok. Agora foi pra 3.4X. Muito bom, realmente. E agora, use o Strongest Punch. Sua força vai pra 17QD por 8 segundos. Você tem 8 segundos pra treinar o máximo possível. É literalmente isso. Tipo, 8 segundos pra você treinar o máximo possível. Acabou o tempo e você já treinou o máximo que dava por esse tempinho. Tipo, é um boost muito pequeno? É, realmente é um boost pequeno. Mas ainda assim, é um boost bom. Tipo, se você pensar que meu multiplicador normal com 2X era 400 e eu tava ganhando muito assim. Então, bom. Eu tava literalmente ganhando muito mais do que eu deveria. Literalmente isso. Bom, então agora vocês sabem, literalmente, o que fazer pra você farmar muito, muito rápido. Use os boosts combinados. Use totalmente combinado. Como vocês devem ver, tipo, eu farmei um QN em alguns segundos. Então, vale a pena usar os boosts. Tipo, se você ver boss de One Punch bem spawnando, mata ele e usa o boost. É literalmente isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Uma forma aqui que você multiplica seu poder, literalmente, em 80X. Sim, multiplica o poder em 80X. No caso, aqui eu tô com 400. Eu vou mostrar aqui. 425 com o boost de 2X. No caso, eu ganho metade disso. Ok? Então, eu ganho metade disso. Eu ganho 212, no caso. Ok, 212. Vamos colocar 212 vezes 80. É literalmente o que eu ganhei foi 16.9. É literalmente isso. Então, você multiplica seu poder que você ganha em 80X. Mas, basicamente isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo mais explicando como fazer pra você farmar muito em pouco tempo. Mate boss. O boss é a mecânica mais incrível que veio até agora. Tipo, 5X que multiplica com 2X que multiplica com 2X e multiplica com mais 4X da área. Então, fica muito roubado. Resumindo, mate boss, farm poderes e farm muito. Isso vai ser incrível. Tipo, o ranking vai subir demais com essa nova técnica. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like aí e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É isso. Falou e fui! A gente se vê. E aí A gente se vê. A gente se vê. E aí